Olha, e o governo decidiu não intervir na política de preços dos combustíveis. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, continuando a falar sobre os reflexos da crise entre o Irã e os Estados Unidos, como você acabou de afirmar, o governo não vai intervir no preço dos combustíveis. A afirmação foi feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com representantes do setor aqui em Brasília. A repórter Gabriela Noronha acompanhou. O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira qualquer interferência do governo no preço dos combustíveis. Bolsonaro se reuniu com Bento Albuquerque, com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Décio Odoni, e com técnicos do governo aqui no Ministério de Minas e Energia. O presidente admitiu que o preço dos combustíveis está elevado no mercado externo, mas minimizou o impacto da crise entre os Estados Unidos e Irã no mercado interno. O comércio que nós resolvemos adotar é o livre mercado. A questão da carne já baixou 15%. Houve uma sazonalidade tendo em vista coincidir uma entre safra e com uma compra, porque nós estamos abrindo o comércio para o mundo todo. Se nós não botarmos a economia para rodar, nós voltamos há dois, três anos e o futuro é do Brasil, todo mundo sabe o que vai ser. Segundo o ministro de Minas e Energia, o governo está estudando medidas para diminuir o impacto de crises internacionais no preço dos combustíveis no mercado interno. Nós temos que criar, talvez, mecanismos que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receitas. Dentre as medidas, o governo está empenhado em abrir o mercado e reduzir o monopólio que a Petrobras detém na prática sobre o refino e também sobre o transporte. De acordo com o presidente da Petrobras, foi tratado ao longo da reunião a venda de refinarias e do transporte e distribuição de gás. Será um ganho líquido para a sociedade, de ter mais competição e a possibilidade de ter mais investimentos nesse negócio tão importante para a economia brasileira.